O animal foi morto na terça-feira à tarde. No outro dia pela manhã, estivemos no local após os proprietários terem comunicado o fato à Rede Selinalta. A desconfiança do proprietário, seu Alcides Parzianello, é que a vaca que estava para criar foi morta por onças pardas, pois a presença do felino na região foi constatada perto daqui na linha Santa Cruz, onde no ano passado cinco ovelhas foram vítimas de uma família de onças. Em contato com o biólogo do IAT Instituto Água e Terra, Mauro Brito, ele disse que as imagens e fotos não deram todas as informações para uma análise conclusiva. Não deu para perceber, talvez por causa do ângulo, se ela estava com o pescoço quebrado, por exemplo, que isso seria uma característica de ataque de onça pintada. A onça parda dificilmente ataca um animal de porte. Mas pode acontecer. No entanto, aquela pegada me pareceu de cachorro, cachorro grande. Só tem uma, infelizmente, uma foto. E outra coisa, eles não filmaram ou não havia nenhuma penetração com a boca, um rasgo na barriga, no pescoço. Aí a gente poderia ter uma ideia do animal que atacou. Os arranhões no corpo do animal morto não levam a concluir que foi onça. Dá para ver pequenas marcas de unha com um ou dois dedos. A almofada é muito triangular. Se fosse onça, segundo o biólogo, havia sinais característicos do corpo da vítima. Uma onça parda teria feito um aberto à barriga, tirado as vísceras e escolhido alguns órgãos para comer. A onça pintada atacaria, comeria a língua, pescoço e o coração. Então, uma começa de um jeito, outra começa de outro a se alimentar. E também tem o caso de que uma onça parda dificilmente atacaria um animal adulto. Normalmente, ela ataca os bezerros e animais do porte da ovelha, do cabrito, porco. É o mais comum. O biólogo afirma e tranquiliza que dificilmente onças vão atacar pessoas, mas alguns cuidados devem ser tomados. A gente orienta sempre a prevenção, né? Tipo, evitar ficar cocorado na beira do rio. Isso causa uma impressão de que aquela pessoa é uma presa para uma onça, por exemplo, seja ela qual for, pintada ou parda. E, quando encontrar no caminho, a gente orienta que estenda os braços para o alto e faça bastante barulho para ela perceber que não é uma presa dela que é muito maior do que ela costuma atacar. E, normalmente mesmo, pessoas não fazem parte da dieta desses animais. Então, vamos lá. Obrigado.